A Microsoft comprou a Bethesda. É isso aí. Essa talvez seja a maior aquisição na história dos videogames. É tipo um dia histórico, pra entrar pra história e muda tudo daqui pra frente. E aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo, e no vídeo de hoje eu trago o meu ponto de vista sobre tudo isso. Não é segredo pra ninguém que a Bethesda é a minha publicadora favorita. Eles têm muitas franquias e estúdios que eu amo demais. Então eu não podia deixar esse assunto passar, né? Só que também eu tenho um ponto de vista, talvez, um pouquinho diferente do que muita gente tá falando. Eu sou um pouquinho mais cético com relação a isso. Vai ser um ponto de vista como fã dos jogos da Bethesda e também dos estúdios. E não de marcas ou corporações. Em meio a tanta euforia na internet, a galera vibrando como se fosse final de campeonato. Outros falando que é a pior coisa do mundo. Eu quero ser aquela pessoa um pouco mais pé no chão. Até porque isso aí tem desdobramentos bem difíceis de prever. Xbox comprando a Bethesda. Isso é bom pra quem? Olha, pra Microsoft é óbvio que isso é excelente. A Bethesda tem muitos estúdios bastante talentosos e também franquias muito consagradas. Muito queridas pelo público, muito populares também. Tem aí uma tal de Bethesda Game Studios. Talvez vocês conheçam um certo jogo chamado Fallout. Outro chamado The Elder Scrolls. Uma saga aí que tem um dos games lá chamado Skyrim. Acho que vocês já ouviram falar. Tem também um tal de Doom, né? Que é só o pai dos FPS, basicamente. Uma franquia que era incrível no passado, continua incrível hoje. E a Age Software, o estúdio deles. Que além de ter esses jogos, tem a Age Tech, que é uma das engines mais poderosas da atualidade. Uma ferramenta de desenvolvimento incrível. Tem até o Wolfenstein, que se Doom é o pai dos FPS, esse aqui seria o avô. Que não tá sendo mais cuidado pela Age Software, mas sim pela Machine Games. Outro estúdio, olha só, da Bethesda, que também faz jogos incríveis. E claro que tem a minha amada Arkane Studios, que é a equipe que carrega a tocha da Looking Glass, que mantém os Immersive Sims vivos entre os jogos de grande orçamento. E que tem pérolas, jogos incríveis como Dishonored e Prey. E eu falei só alguns. Além desses, tem mais. E é muito mais, eu não tô exagerando. Essa aquisição da Microsoft, de imediato, já implica que ela vai ter todos esses jogos, todas essas franquias, o trabalho desses estúdios, tudo no Game Pass, na assinatura deles. E claro, né, que se a estratégia da Microsoft é atrair cada vez mais assinantes pro Game Pass, esse é o grande modelo de negócios deles, é uma munição poderosíssima que eles adquiriram aí. São franquias muito fortes, como eu falei, e que com certeza vai pesar pra bastante gente. Detalhe, eles revelaram essa aquisição dias antes de abrirem as pré-vendas do Xbox Series X e Xbox Series S. Então eles realmente estão entrando nessa nova geração com tudo. Tem rumores até de que essa aquisição custou para a Microsoft cerca de 7,5 bilhões de dólares. Eles não falaram o valor exatamente, porque as empresas nunca falam, mas esse é o valor que tá circulando por fontes confiáveis e faz sentido. E só pra vocês terem uma ideia, a título de comparação aqui, a Disney, quando comprou a Marvel, a Marvel, ela pagou 4 bilhões. Isso quem lembrou a gente foi o Nelson, fica aqui o crédito pra ele, também um baita jornalista que eu admiro bastante. Então é mais do que óbvio que isso é muito bom para a Microsoft, foi uma baita aquisição, mas a Microsoft ganhando dinheiro, eu acho que é interessante mais pros acionistas, né? O que me interessa, a pergunta que pra mim faz sentido é, e para os jogadores, pra gente, o que a gente ganha ou perde com isso? Um pensamento um pouco mais imediatista, olhando pro presente, pode dizer, nossa, mas é claro que isso é muito bom pros jogadores, a gente vai ter aí todos esses jogos que eram da Bethesda no Game Pass, perfeito. Imagina, pagar a mesma assinatura que provavelmente você já paga, só que agora receber todos os jogos da série The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, tudo no lançamento. Tem como ser melhor do que isso? Só que nessas horas, eu prefiro olhar também para o futuro, no médio e longo prazo, e também para os gamers, num contexto mais amplo. Primeiro, os jogos da Bethesda vão ser exclusivos daqui pra frente, de Xbox e PC? Como é que fica o PlayStation e a Nintendo? Já foi dito que a Microsoft vai honrar os contratos que ainda estão vigentes, então até vai acontecer a ironia deles lançarem jogos exclusivos temporários para o PlayStation 5, que é o caso do Deathloop, da Arcane, e o Ghostwire Tokyo, que é da Tango Gameworks. Mas e depois disso? Aí vai ser cada caso um caso. Eu penso o seguinte, Doom, The Elder Scrolls, Fallout, essas franquias nunca foram sinônimos de exclusividade, pelo menos não num passado recente. Então seria muita sacanagem, por exemplo, um cara que conheceu algum desses jogos no PlayStation, ou até mesmo na Nintendo, e não poder mais jogar as sequências. Eu não gosto disso, eu acho que não é benéfico para os jogadores. Então eu torço para que esses jogos continuem saindo para todas as plataformas, como era antes, que não mexam nessa parte. E eu penso isso até com relação a franquias novas, como é o caso do Starfield, que pode ser que elas sejam exclusivas, mas eu acho que quanto mais gente jogando, melhor. E é lindo esse discurso da Microsoft de remover barreiras, e de você poder escolher onde você quer jogar, mas a gente sabe que no fim das contas é uma empresa, uma corporação, e para eles é interessante que você jogue no Xbox, que lá eles têm total domínio, é o jardinzinho fechado deles. No PC até vai, eles não têm tanto domínio assim, mas ainda tem meio que um monopólio de sistema operacional para os gamers. Mas fora disso, para lançar no PlayStation, ou até no Nintendo Switch, já não é mais tão interessante. Mas onde eu tenho dúvida mesmo, é com relação ao futuro e a continuidade desses estúdios e franquias. Verdade seja dita, Xbox Game Studios ainda é muito mais promessa do que realidade. E eu não estou falando isso como um hater, pelo amor de Deus. A questão é que a Microsoft adquiriu muitos estúdios, só que ainda é tudo meio recente, e ainda não deu para a gente ver os frutos dessas aquisições. Alguns jogos já saíram, é verdade, mas os grandes jogos, aqueles mais aguardados, ainda estão para sair, e vários deles nem data, nem previsão tem ainda. Então o meu receio aí, é que eles usem muitos desses estúdios para fazer jogos para alimentar o Game Pass, para caçar tendências, e não necessariamente aquilo que a gente espera ver da Bethesda. Calma, que eu vou explicar melhor. A gente sabe que um modelo de assinatura, como o Game Pass, que é o principal modelo da Microsoft, ele é diferente do que vender um jogo ali a preço cheio. Então, para um modelo de assinatura, às vezes, é mais interessante entregar um jogo como serviço, por exemplo, um jogo que vai recebendo atualizações constantes, focado em multiplayer, que às vezes até sai meio cru, mas com a promessa de atualizações, mantém o cara assinando, do que necessariamente entregar um produto cheio, um produto single player, por exemplo, que demora anos e anos para sair. Eu acho que dá para pegar aqui como exemplo dois jogos, que foi o Bleeding Edge e o Grounded. A Microsoft foi lá e adquiriu a Ninja Theory. Cara, eu vibrei demais. É um estúdio incrível, muito talentoso, e eu pensei, agora eles vão ter grana para fazer o que eles quiserem. E aí, o primeiro jogo que aparece da Ninja Theory é Bleeding Edge, que é um multiplayer completamente esquecível, que depois de pouquíssimo tempo, ninguém mais estava falando ou jogando ele, que morreu na praia. Eu sei que a Ninja Theory tem outros jogos aí para sair, Hellblade 2 é promissor demais, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Entendem a percepção que isso passa para mim? Mesma coisa com o Grounded. É um jogo que vem da Obsidian. Quando a Microsoft adquiriu a Obsidian, a expectativa era cara, a gente vai ver RPGs incríveis, esses caras são muito bons, eles merecem mais orçamento. E realmente, tem a promessa lá no futuro do Avaled, por exemplo. Mas a gente teve o quê? O Grounded, que não é um jogo ruim, longe disso, mas é bem longe do que a gente espera da Obsidian. São dois jogos aí que parecem que foi muito mais lançados assim, às pressas, para dizer que tem jogo novo no Game Pass, para alimentar o serviço, para estar constantemente lançando uma coisa nova. Dois jogos voltados para o multiplayer, dois jogos voltados para tendências, gêneros feitos para bombar, e não algo que carrega a identidade dos estúdios do qual eles pertencem. Então, é nessas horas que fica a dúvida para mim. Será que eles vão topar, por exemplo, financiar a Arkane Studios durante quatro anos para lançar um jogo como Dishonored 2, que é espetacular, só que vendeu mal para caramba, e acho que nem se pagou? Ou será que vão pegar esse estúdio aí, que deve ter umas 200 pessoas, dividir em quatro equipes de 50 a cada, e colocar eles para fazer aí quatro jogos menores, de menor orçamento, jogos mais rápidos de produzir, para manter o Game Pass com games constantemente? Não me entendo errado, tá? Não estou dizendo que jogo de menor orçamento é pior, tanto que tem muito indie aí que dá um pau em jogo AAA, que é muito mais incrível, muito mais ousado, experimental, muito mais autoral. Mas tratando especificamente da Arkane, eu acho incrível que eles fazem um jogo que ninguém na indústria tem coragem de fazer mais, porque não é jogo fácil de vender, não é jogo que rende milhões, não está atrás de tendências, e eles têm equipe e orçamento para elevar isso a outro patamar, como foi Prey, por exemplo. A Microsoft já disse várias vezes que eles querem dar para os estúdios deles total liberdade criativa para eles fazerem os jogos que eles querem fazer com o tempo necessário e com o orçamento necessário. Só que assim, é papo de empresa, cara, é papo de corporação, esse tipo de coisa você não aceita de mão beijada assim, e ok, está certo, eu acredito, nice. Nenhuma empresa é santa e nenhum cara do Relações Públicas deles vai dizer aquilo que eles não querem dizer. Então jogos como Fable e Aval são muito promissores, eu estou ansioso pra caramba por eles. Só que a gente tem que concordar que por enquanto ainda é promessa, não é realidade, não é fato. E nisso também a gente começa a ver a Microsoft meio que virando uma Disney dos games, sabe? Concentrando muitas coisas debaixo do guarda-chuva dela, e quase que virando um monopólio. Mas também deixando claro que a Microsoft não é a única que faz isso, né? Como bem apontado pelo meu amigo Felipe Gurgelmin, a Sony também, quando ela vai lá e adquire, por exemplo, a Insomniac Games e pega uma IP como o Spider-Man e faz de exclusivo do console dela, é um rumo muito parecido. A gente está vendo grandes monopólios ou duopólios, eu não sei como tratar nesse caso, mas poucas empresas aglomerando dentro delas tudo que é menor, né? E meio que centralizando demais as coisas. Mas também, né? Antes uma Microsoft comprando a Bethesda do que uma Activision ou EA, por exemplo. Eu acho que a Bethesda, se ela estava à venda, talvez ela não estivesse tão bem das pernas. Talvez ela estava querendo se vender para alguém há muito tempo. Então a Microsoft, dentre as possíveis compradoras, eu acho que é uma das melhores. E eu também não acho muito justo quando a galera fala da Microsoft puxando lá atrás o que ela fez com a Rare, com a Lionware, com a Ensemble Studios, estúdios que eles mataram, com o corporativismo deles, ou que extirparam toda qualquer originalidade, todo mundo que interessava no estúdio saiu. Eu acho que não é tão válido a gente pegar esses casos, porque já foi há muitos anos, e a Microsoft de hoje é diferente, é uma visão diferente. Claro que assim, ainda é uma empresa, uma corporação, mas eu acho que eles viram a cagada que deu o trabalho que eles fizeram lá atrás e não querem repetir os erros. E dá para dizer até que o Phil Spencer tem um mérito gigante com os gamers, porque ele pegou uma empresa como a Microsoft, que questionava, o próprio Satya Nadella, questionava o futuro deles com games, se realmente valia a pena investir nisso, transformou essa empresa que tinha essa dúvida numa que gasta quase 8 bilhões numa aquisição de estúdios. A minha dúvida mesmo, esse receio que eu tenho é com relação ao futuro desses estúdios e essas franquias, sabendo que agora eles estão indissociáveis, inseparáveis desse modelo de assinatura do Xbox Game Pass, que a gente ainda não teve tempo suficiente para ver o quão benéfico ou não ele pode ser para os jogos em si, para o tipo de jogo que ele entrega. Um modelo onde é mais interessante ter vários jogos menores saindo constantemente para alimentar a assinatura do que necessariamente projetos longos, caros, demorados. Um modelo onde é mais interessante oferecer jogos multiplayer, jogos serviço, para manter a galera assinando e consumindo conteúdo, esse tipo de coisa, por aí vai. A real é que é muito difícil de saber o que esperar, e isso eu estou falando realmente em longo prazo, é 5, 10, 15 anos daqui para frente. Pode ser incrível, realmente tem muito potencial aí, e eu acho muito massa saber que tem esses estúdios que eu gosto tanto agora com uma grana imensa da Microsoft por trás. Só que, como eu falei, não dá para saber, então nessas horas eu gosto de ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais cético. Eu torço de verdade para que essa mudança seja para melhor, mas a verdade também é que eu não tenho nenhuma garantia quanto a isso. Eu desejo do fundo do meu coração que os estúdios da Bethesda tenham autonomia para lançar o tipo de jogo que eles quiserem, quando quiserem e como quiserem. Que o modelo do Game Pass não interfira negativamente no tipo de jogo que eles vão entregar. E também, claro, que franquias amadas e consagradas há anos não virem todas exclusivas. Que não seja tirado de um jogador fiel ali que sempre estava numa outra plataforma só porque ele está em outra plataforma. Mas é só colocar aí Obsidian para fazer o New Vegas 2, a Edge Software para fazer um novo Halo, que aí eu prometo para vocês que eu nem reclamo. E joguem Prey, que é o jogo mais injustiçado, mais subestimado dessa geração. Então é isso, rapaze. Antes de você fechar esse vídeo, um aviso muito importante. Agora eu sou um afiliado lá na Twitch. Então isso significa que agora eu posso receber os subs, inclusive pelo Amazon Prime. Então se você gosta do meu trabalho, do que eu faço aqui, dos meus vídeos, das minhas lives, considere ajudar. O lance do Prime é interessante porque é uma assinatura que provavelmente você já tem e se não tem ainda é muito vantajoso. são R$10 por mês para assistir uma porrada de séries, filmes, entrega grátis na Amazon e mais um monte de coisas. E além disso, ajudar o meu canal, ajudar o meu trabalho sem gastar nada a mais por isso. Eu estou fazendo live lá na Twitch de segunda a sábado, sempre começando às 18 horas. É, tem isso também. Agora eu defini um horário. Vai começar às 18 horas, às vezes prolonga mais, às vezes menos, mas a ideia é começar pontualmente nesse horário. E claro que também ainda dá para ajudar com a assinatura paga de membro aqui no YouTube. São muito bem-vindos, me ajuda demais. No mais, sobre o tema do vídeo de hoje, deixa aí a sua opinião nos comentários que eu quero ler o ponto de vista de vocês, vai ser interessante. Se gostou do vídeo, deixa aquele like que me ajuda pra caramba, compartilha com seus amigos também e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdo de opinião. Está saindo vídeo toda semana, pelo menos três vídeos. Então é isso. Muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.